Vamo na mão, vamo na mão, vamo na mão! Vamo na mão, vamo na mão! Vamo na escola! Vamo na minha comunidade! Vamo cantar, vamo cantar! Vamo cantar, vamo cantar! Hoje não tem chuva não hein gente! Hoje não tem chuva hein! Vamo aí! É a energia da nossa vila, Isabel! É a energia da nossa vila, Isabel! Nós sentiasse que a analogia nos chamassem Ou os altários perguntassem O nome de Ana Noel! Com toda a minha fé responderia Vamo na noite do dia, vim na terra e no céu Seus tambas vão curtir, com a cabeça olhando Sua presença senti, o ar de vila Isabel Você é do povo a ferir, nem fui proelha por céu Mas em Cristo é presente, com a gente! Escove o planeta! Música E aí, vamos lá! Música 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 Coisa linda!